Temos aqui, bruto! Temos aqui, bruto! Aqui, aí, não frouxa não, deixa ele dar bicada não Segura, frete, segura Aí, frete, segura, segura, dobra a rede Olha o bicho aí, dobra a rede, dobra a rede, pega a rede aí, dobra mais aqui Dobra aí, rapaz, joga mais Não, isso é do bruto Pega o bicho aí, joga o bicho Segura aí, pega aí, pega aí Segura ele, joga a rede em cima Pega aí, pega aí, rapaz Pessoal, vamos tentar agora pegar um pirarucuio para estar mostrando a vocês O frete disse que tem um gigante aqui, vamos ver se a gente consegue pegar ele aí Olha lá, já está esticando a rede, olha É, dois monstros Ó É, bruto! Bora lá, acompanha aí Ô, frete, cuidado de ele pular na sua cabeça aí, ô Se pulou na cabeça, eu afundei, vocês correm aqui Esquece o peixe Corre aqui e me levanta Levanta a rede para ele não pular para cima Meu Deus O trem é bruto, tá? O bolote lapinha, caralho nele Ele tem mais um peixe aqui, ô É Eu acho que ele já vazou É, ruim Vazou nada, ele vai dar uma pancada aqui agora mesmo Ele vazou na frente Ah, ai meu Deus, pulou Tem outra aí, rapaz Tem outra aí Ah, ai meu Deus, pulou Tem outra aí, rapaz Pulou, rapaz Tem outra aí E é bruto o peixe Aqui, frete, tem outra aqui, frete Ah, rasgou a rede, frete Vamos passar de novo para lá Rasgou Rasgou não Não, quero ver se você rasgou a rede Aí, rasgou, rapaz Olha o buraco aí, feio O bicho é grande, hein Vamos puxar para lá, vamos dar outro Cadê você, bruto? Deixa eu puxar mais assim, rapaz E aí Ah Ah Já vai pular, já Se pular, ele solta a rede Aham E deixa ele levando aqui E se firmar, ele me foca Cadê o bruto? Não sei não, rapaz Não pode, rapaz Não pode, rapaz Não pode não, é Não está aí, não Não está aí, não Está não, frete Está aí Está aí Para não deixar folgadinho Deixar folgadinho para ele ficar de lado Já cansou A capa vermelha Ui, falga, 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 falga Falga Está ali dentro ali Está dentro da outra Tem outra aqui, tem outra aqui Meu Deus Falta Não 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 O outro está aí não Ele está aqui dentro Tem que deixar folgada É, tem que folgar Que ali puxou e saiu Tem que folgar aí É, quer rodar com ela por trás aqui logo? A outra ponta aí, Thiago Está aqui ó Deixa folgadinho Levanta aí que ele não está aqui não Ele está aqui dentro se eu estiver Espera aí 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 Fogo 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 Ai meu Deus Fui fora Olha lá Fiz uma erva Não tem como pegar esse bicho não, Raul Não tem condição não, pô E o outro aí dentro não? Vamos ver se o outro está aí Olha a capa vermelha Mostra aqui, Raul, essa capa depois Mostra aqui Pega a raiz aí Ai meu Deus do céu Pega a bacila para tirar essa capa vermelha Que peixe lindo, rapaz Não solta não, Raul Deixa eu segurar, Raul, espera aí Mostra uma aqui De pertinho Pessoal, olha a quantidade de peixe Tambaqui, tilápia Carpa Eita Segura Tambatinga aí Ah, tambatinga Mostra aí, Raul, de pertinho Olha só, pessoal Coisa linda Vixe, é bruta demais Traíra Traíra? Traíra Camarão Camarão da balásia E esse aí é um pintado? Pega aí Pega aí para ver Bora Aí pessoal Pintadinho Aqui Pintadinho 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 Para saber que é macho Para saber que é macho aí galera Só apertar aqui ó Sai um caldo branco assim ó É macho Se apertou, sai um caldo branco e é macho É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea 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 Aqui ó Vermelhona Ele tá separando aqui pessoal Vai botar no outro tanque ali E uns pintadinho Um pintado Ele vai levar Coisa linda Bora Pessoal Acompanha Olha que ele tá aqui ó Olha que ele tá aqui ó Olha que ele tá mais fundo É que ele tá mais fundo Vai embora Olha que ele foi Olha aqui ó Olha o tamanho do peixe que passou aqui Não tem a canela ali não? É Puxa a boia aí Olha que coisa Agora ele não vai embora não Agora ele vai ficar agarrado aqui dentro Pera aí gente Tá puxando chumba Aí caiu na rede ó Falgo Falga Ah já bateu rasgando rapaz Tá puxando chumba Aí caiu na rede ó Falgo Falga Ah já bateu rasgando rapaz Ali o outro Foi embora Vamos voltar de novo Vamos pegar esse bicho Vamos pegar ele Vamos passar essa rede dobrada Não dá rapaz Pessoal O bicho é muito bruto Vamos tentar mais uma vez aqui Pra ver se consegue mostrar pra vocês Vamos pegar essa cartinha Que é mais fácil de andar arredado Vamos tentar dobrar a rede aqui Vamos tentar aqui Vamos pegar as dobras aqui e pronto Calma aqui bruto Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Dobra aí rapaz Dobra aí Dobra aí Dobra aí Segura Aí Segura Pegou Dobra a rede aqui em cima Joga aí Joga mais Pega aí Pega essa porra aí Pega essa porra aí Não é isso É isso Um do bruto Pega o bicho aí Pega o bicho Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Segura aí Pega aí Segura ele rapaz Joga a rede em cima rapaz Pega a rede lá Joga a rede de cima Pega aí Pega aí Pega aí Emborou eu Pega aí Joga aí Joga ali Friar Rapaz olha Olha Joga a rede aí Pega 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 aí Não deixa não Depois disso tudo Tem que tirar esse bicho Segura, segura! Ele tá segura aqui Entrou o bicho aí Segura aí agora Tira a foto Não dá pra tirar ele pra fora não Vem o que é aqui, tem um monte de rede Só uma unha agarrou na rede Segura aí Pelo amor de Deus Pega no rabo dele aí Deixa eu sair de cima Vambora Dá pra ir? Sem se bater Agora Olha aí pessoal Segura, não solta não Vambora Não solta não Segura Joga pra cima Joga pra cima Você tá em cima da regra Vem puxa e tira a rede Olha o tamanho desse trem Tama lá Não deixa sair não Pelo amor de Deus Cuidado aí Pega pra lá Fred Vambora Cuidado pai Pega ou não pega o bicho? Rapaz é grande hein Pessoal Eu tenho 1,92m Olha o tamanho do bicho Jesus Olha o bichão aí galera Tá indo Pega ou não pega esse trem? Agora foi embora Pode ir Deixa eu tirar uma foto Tira a frente aqui e deita aí Olha só Ele me deu uma cabeçada aqui Tira a foto Deita aí É fruta ou é o bicho aí Olha o bicho Coisa linda hein Rapaz deu trabalho Bremilson Berlan Linhares da Pesca Tudo junto aí galera Top de linha Pegamos ou não pegamos Bremilson? Opa É bruto ou não é? Você derramou Olha aí Oh meu Deus Não derramou bicho rapaz Rapaz o homem é bruto Você derramou hein Não ele tem quantos quilos? Ah deve dar um 100 Eu tenho 130 Eu tenho que montar em cima Deve dar um 140 130 125 quilos Olha o tamanho da escama Pode soltar ele Pode soltar o bicho Vai soltar o bicho Olha só Vai machucar o bichinho daqui não? Deixa ele descer Deixa ele na rede Deixa ele descer Deixa ele na rede não? Ele vai cair dentro da rede Vambora Vai Vamos soltar o bruto pessoal Olha aí galera Vamos soltar É isso aí galera Bicho é bruto Pessoal quem quiser comprar pirarucu Procure nosso amigo aqui Pessoal 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 É Prete fish né Antiga Vou deixar o endereço pessoal Abaixo Abaixo na descrição do vídeo Muito obrigado Muito obrigado por participar Nosso amigo Rai Que nos trouxe aqui Pessoal 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 As meninas É isso aí Até o próximo vídeo pessoal Se Deus quiser Um abraço Pessoal Calma que bruto Calma que bruto Olha o tamanho do Bruton! Olha o tamanho do Bruton! Olha aí, pessoal! Segura não, solta não! Olha o tamanho desse trem! Toma a lapada! Segura! Não deixa sair não, pelo amor de Deus! É Bruton ou é o bicho aí? Valeu, irmão! Olha o bicho!